Música Livro de Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 24, Melquisedeque abençoa Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão, Dá-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, O possuidor dos céus e da terra. E juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo, tão somente, o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Skol e Manri. Estes que tomem a sua parte. 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 Legenda Adriana Zanotto